Olá sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal gente hoje eu vou deixar uma dica como eu uso na minha casa o roteador e vão irão acabar todos os seus problemas com wi-fi a e vão usar este roteador mas tem que acompanhar gente por favor acompanha o vídeo do início ao final e você para configurar o seu roteador tá e puder gente por favor se inscreva no canal deixe um comentário se não sabe como configurar precisa de uma outra opção eu tô aqui para ajudar tá bom então vamos lá o modelo que eu vou mostrar para vocês esse daqui aqui é o que eu tenho na minha casa tá e ele é um roteador rede mexe o roteador de excelente mas nossa gente é uma experiência total eu vou fazer os testes com vocês aqui vou ensinar configurar testar a velocidade normal do seu roteador tá claro ou da viva ou de qual for tá e depois vamos ligar para ele e comparar então eu vou ensinar vocês configurar o seu roteador da Claro para poder usar a sua rede mexe na sua casa e também vou ensinar nesse mesmo vídeo como configurar o seu roteador mexe depois de configurar o seu modem tá bom então vamos começar a gente a primeira coisa que vocês vão fazer é acessar o seu modem correto vocês vão fazer o login 192 168 0.1 vamos entrar nessa página entrou aqui vão pegar a etiqueta do lado do seu modem tem a senha tá eu vou digitar o login e a senha e entrar entrou no seu modem pode ser que mude um pouquinho a tela de vocês dependendo do modelo do modelo de vocês tá mas a configuração é a mesma para todos vocês vão vir aqui em configurações tá aqui tem a primeira coisa que vocês vão fazer gente tá eles vão vir aqui logo nessa primeira página e vão desabilitar esse daqui tá eu já vim aqui já desabilitei o meu a 2.4 ele vai ter uma opção aqui para você desabilitar o seu wi-fi e isso daqui é para quem vai fazer vai usar o modem e não tem a opção de colocar ele em bridge a senão vocês esquecem tudo isso que eu tô falando vem aqui e coloca ele em bridge ele automaticamente vai iniciar o seu modem vai estar no modo bridge eu vou ensinar a configuração de roteador operador porque tem modem e tem operadora que a pessoa usa que não tem como é a pessoa e mudar não tem opção de colocar em bridge tá ou acha complicado então a primeira coisa vai fazer é desabilitar o wi-fi como vim aqui em configurações avançadas aqui tem algumas configurações da sua rede e você vem aqui em wi-fi rede aqui gente e vocês vão ter opção de ativar ou desativar no meu caso eles já tá desativado de vocês vão clicar aqui e clicar em desativar a ele vai iniciar já vai voltar para vocês na a tela depois vocês vêm no 5 e coloquem desativar tranquilo até aqui desativou a rede vocês vêm aqui em menu como vamos para quem vai usar este modem sem estar em bridge tá vocês vão fazer o que vão vir aqui em a rede e aqui tem algumas configurações e você pode mudar a e uma delas é o dns isso daqui a gente vai mudar tá vocês vão colocar este dns aqui o 1.1.1.1 Ah esse computador tá dando um problema de desempenho gente com a memória que eu troquei aqui vai ficar aparecendo essa mensagem tá e depois vocês coloquem aqui um 1.0.0.1 e clica essa opção em branco aqui e aplicar ajuste eu vou aplicar para vocês vêm aqui tá ajuste E aí e ele vai aparecer essa tela para vocês de configuração e vai reiniciar o seu modo tá agora se você quiser fazer uma configuração um pouco mais avançada tem vídeo no canal para que esse vídeo aqui não fique tão longo tá gente feito isso você já mudou dns e já desabilitou seu wi-fi o próximo passo que vocês vão fazer e colocar o seu outro aparelho tá aqui a gente voltou para tela só para vocês verem eu dei um f5 aqui ele voltou para a tela e aqui dentro do menu vocês podem mudar para quem vai usar este roteador aqui tá você pode mudar algumas coisas aqui porém como a gente vai montar uma rede mexe eu aconselho você colocar ele em breed que é a primeira opção e você ignora essa parte que a gente falou aqui agora só que quem não tem a opção de colocar em breed faz isso muda o dns desabilita wi-fi e depois a gente vai fazer a instalação deste daqui tá então agora eu vou fazer o que eu vou lá no meu roteador que tá do lado de fora eu vou ligar novamente reiniciar ele vou ligar a rede para a gente configurar ele no celular tá este deco a gente configura só pelo celular eu vou colocar aqui vou colocar aqui vou fazer as medidas de velocidade para a gente testar tá então a gente já vai voltar na configuração deste roteador aqui bom gente continuar no vídeo aqui a gente vai fazer o seguinte vocês vão pegar o modem de vocês tá modem da Claro aí a parte traseira aqui onde eu tô mostrando vocês vão colocar o cabo RJ vão ligar em qualquer uma dessas portas aqui e depois vão pegar este cabo e ligar em qualquer uma dessas duas portas aqui tá então ligou no seu modem depois você vai ligar o cabo de energia aonde eu tô mostrando aí tá feito isso tem uma luzinha que tá piscando aí essa luzinha tá verde fica amarelo então a hora que ela tiver azul e parado em azul é a hora de você começar a fazer a configuração tá então feito isso gente vocês vão abrir agora o seu celular vão entrar lá no Google Play e vão digitar aí deco e aí já vai aparecer ele tp link deco vocês clica em cima dele e instalar e ele vai baixar agora tá e vai fazer a instalação para vocês é rapidinho e já fez a instalação tá instalando e ele já tá conectado na rede tá só que tá sem senha ele já conectou aí vocês vão clicar aqui em abrir e vão abrir a primeira tela que aparece para vocês é essa daí vocês vão continuar tá aqui é o seguinte vocês vão ter que colocar inscrever pela primeira vez vocês coloque aqui no botão inscrever-se eu já tenho o e-mail aqui cadastrado tá mas eu fiz um e-mail aqui de teste para vocês e a gente vai fazer junto aqui tá o que que eu vou fazer vou digitar o meu e-mail e vocês vão estar criando de vocês aí e aí eu digito o e-mail coloquei uma senha aqui só para a gente fazer o teste tá e isso daqui é a senha para você acessar a rede dele tá estão criando esse daqui é um login que vai ser de vocês feito isso ele vai aparecer essa tela aí vocês vão colocar vamos começar e colocou vocês vão escolher agora aqui o modelo do modem é no caso do roteador perdão nosso aqui no caso é o M5 e a gente vai clicar em cima dele ele vai dar aqui que a gente já fez aqui que ligou ele na tomada ligou ele no roteador está tudo feito a luz está piscando do nosso modem né da net e agora tá azul ele então vocês vão clicar o que o LED tá azul e vocês vão clicar e ele vai automaticamente reconhecer tá ele vai pedir para ativar o Bluetooth e eles vão permitir aqui o acesso e aí no caso ele já tá se comunicando com seu aparelho e a gente é bem simples a configuração tá é muito simples mesmo aí feito isso eles vão escolher aqui aqui uma entrada tá eu no caso vou escolher uma qualquer que vocês podem personalizar e escrever o nome que vocês quiserem e aí eu vou colocar aqui escritório o que dá um prosseguir ele vai continuar e agora que ele terminando essa configuração aqui ele já vai tá ele vai pedir qual o tipo de configuração de internet você só dá um seguinte aqui que ele reconhece automático e a no caso se for net ou for vivo e vai reconhecer e agora agora vocês vão fazer o que vocês vão criar um nome para sua rede tá vocês vão criar um nome que vai chamar a sua rede de vocês para vocês eu vou colocar um nome qualquer aqui de teste é só para a gente poder fazer um teste aqui tá no caso de vocês coloca o nome da rede de vocês e escolhe uma senha segura tá gente e eu vou colocar uma senha qualquer aqui é só para o seguinte e feito isso o que que ele vai fazer agora ele vai iniciar o roteador aqui ó ó e vai aplicar as configurações porém você viu que eu tô sem sinal de internet no telefone celular por quê porque ele vai já desconectou da rede que estava e agora eu vou ter que colocar a senha vou clicar aqui em conectar e ele demora um pouquinho para aparecer que ele tá procurando as redes tá tá aparecendo o deco aqui que é o modelo que ele vem eu apliquei aqui só que você vai ver que ele não vai ter eu vou vou voltar e vai ter que aparecer a minha rede aqui demora alguns segundos tá gente apareceu ali ó Opa entre na rede errada teste wi-fi e eu vou digitar sem a senha que vocês criaram aí para poder logar tá e feito isso gente já já vai estar conectado e e ele já tá conectando no seu aparelho ele terminando isso ele vai pedir aqui se você quer adicionar um outro deco tá eu não vou fazer isso eu vou deixar um vídeo na descrição do canal ensinando vocês fazer essa configuração tá é igualzinho a primeira vocês só vão adicionar e aplicar exatamente como fez da primeira etapa não tem erro é bem simples feito isso você já tá conectado gente então aqui você tem várias opções mas eu vou deixar um vídeo completo dia da configuração dele completa tá aqui existe um teste de velocidade porém como acabei de fazer a configuração ele vai dar falha ele provavelmente vai errar esse teste aqui vai dar um erro no teste teste mas eu deixei um teste que eu fiz antes aqui para vocês verem tá no caso eu tenho uma internet e 500 Mega e aí e chega para mim aqui os 500 Mega tá no wi-fi chega próximo disso às vezes até ultrapassa eu vou fazer terminar de fazer essa configuração mas ele vai dar falha tá ele vai errar aqui é porque eu tenho que desligar de novo modem e ligar novamente para ele pegar todas as configurações tá então ele vai dar uma falha aqui que se normal você pode medir normalmente pelo internet de vocês aí no o 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 são o eu moro um pouquinho teste e a que vocês puderem dar uma forcinha para o canal canal está começando agora e a grande maioria das pessoas não se escreve no canal eu sei que é um canal de tutorial mas eu vou tá sempre colocando para vocês um conteúdo novo toda editar aqui tá então você viu que deu falha aqui mas eu salvei aqui no meu computador eu vou deixar ele testando aqui mas vou abrir para vocês ele vai falhar eu vou abrir aqui um teste que eu fiz agora há pouco tempo antes de fazer instalação aqui de reiniciar a minha rede tá então eu criei aqui um só para vocês verem aqui a velocidade eu tô chegando a pouco aqui eu tava atingindo 492 mega isso vai depender da posição que você tá na sua casa tá então eu tava na parte mais longe na parte da frente fazendo o teste e deu 492 mega vocês viram que realmente é outro nível né outra outra coisa né gente e vocês gostaram do vídeo se caso ajudou vocês precisar de mais informação deixa no comentário se inscreva no canal vou tá sempre deixando um conteúdo novo para você está eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês que vocês tenham conseguido resolver o problema de vocês aí tá Deus abençoe vocês vocês tenham uma ótima semana tá um abraço o